Chegou em casa outra vez cedo Deu um beijo nela sem razão Quis comer arroz doce com quiabo Botou sol na batida de futebol Deu lavagem pro fogo Banana é um macaco Osso é um cachorro Sardinha pro gato Cachaça pro próprio irmão Entrou no chuveiro de terra em sapato Não queria papo Foi lá no quarto Pegou três oitão Deu tiro na mulher E ela não tinha mais Bem feito